Música Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car É meus amigos, o canal pra quem é apaixonado por carros e miniaturas Há miniaturas e carros, vocês entenderam, é isso aí Meus queridos, hoje tem um vídeo nostálgico, principalmente para as pessoas que são mais antigas aí, igual eu Já tá ficando velho, da década aí de 80, 90 É um vídeo das miniaturas que eu vou trazer pra vocês Que marcaram a minha infância, né, quando eu tinha aí uns De 10 É, de, vamos dizer assim, de De 8 a 12 anos mais ou menos, né, por aí, 12, 13 anos Eram uns carros que eu gostava muito quando eu ia viajar com meus pais, né, ia pra casa dos meus avós que moram no interior São José do Rio Preto, ali um pouquinho pra lá de São José do Rio Preto Né, abração pra galera aí do interior E a gente pegava estrada, claro, né, e, meu, tempos nostálgicos e eu comprei essas miniaturas Principalmente por causa disso e eu quero estar mostrando pra vocês Hoje a oficina, o estúdio, estúdio, né, porque às vezes eu falo, parece que sai estranho aí Eu falo estúdio, mas sai estudo Nunca vi isso, galera, o último vídeo eu vi foi Na minha cabeça eu tô falando estúdio Né, tem que dar uma ênfase E a minha boca tá saindo estudo Nunca vi isso Tá tudo errado, pelo amor de Deus Mas vocês vão gostar pra caramba Principalmente pra quem é da década aí de 80, 90, né Que é, no meu caso E da maioria aí do canal Que eu sei que o pessoal que me acompanha A maioria é de 25 a 45 anos Então tá na faixa aí dessa época E eu quero que vocês comentem, galera Se esses carros fizeram parte também da sua infância Se vocês gostavam deles E qual era o carro que fez parte da sua infância Que marcou a sua infância Comenta aí É gostoso, galera, né, de saber É nostálgico, né Se estiver ficando mais velho Vocês novinhos não vão entender muito bem isso aí Mas quando vocês chegarem à nossa idade E que Deus abençoe vocês Que vocês consigam Porque hoje, né, tá tão terrível o mundo Tanta violência Que pra quem chegar aí dos 30 aos 45 Aos 50, 60, 70 Meu, olha Você é um felizardo Você é um abençoado por Deus Porque, meu, a galera tá morrendo muito cedo Muita coisa ruim tá acontecendo no mundo, né, pessoal? E é por isso que eu tenho todo esse carinho E prazer de trazer algo diferente pra vocês É um canal de entretenimento E eu creio que vocês estão gostando bastante E muito obrigado a todos os novos inscritos E os antigos inscritos Eu fico feliz de trazer algo de qualidade, né Eu penso assim pra vocês Porque é tanta coisa ruim, né, galera Que tá acontecendo nesse mundo Eu não gosto nem de pensar que eu fico triste Nesse canal é pra gente se alegrar, né Vamos pôr um sorriso no rosto Pra gente se alegrar E nós que estamos aí, né De 30 a 50 anos aí Ou mais Nós somos vitoriosos pra chegar nessa idade Porque tá difícil, galera Vocês não vigiarem Tomar cuidado Obedecer aos pais de vocês Olha, a chance de vocês perder a vida É muito grande É triste falar isso Mas é a realidade, né Se liga a televisão É um mar de sangue Então a gente tem que se cuidar mesmo Tomar cuidado Obedecer aos pais e as mães Tomar cuidado dessas baladinhas Festinhas Porque, galera Tá terrível O mundo tá precisando de amor Tá faltando amor ao próximo A gente precisa ter amor e compaixão Na minha época Na maioria aí Quando os caras brigavam Meu Comentem aí Se Parecia uma gota de sangue Na boca Qualquer que lugar Opa, já parava a briga Não, não Parou, parou Já machucou, né A gente já parava a briga Hoje em dia, galera A gente vê na televisão Aí os caras baixam até desmaiar E assim Imagina Olha como piorou Até desmaiar E isso sim A pessoa fobózinha Porque a maioria A pessoa tá desmaiada Continua batendo Até morrer Né Me perdoa as crianças Nem deveria estar falando isso Mas você que é criança Ouvir isso Fique esperta Obedeça os seus pais O mundo tá muito perigoso Mudou demais E pessoal Vamos ter Mais compaixão ao próximo Né Misericórdia Coisa triste Falar um negócio desse Nem é a intenção do vídeo Não sei nem por que Eu tô falando isso É triste falar Mas vamos, né Vamos Tomar cuidado A gente poder ter uma Longa vida Uma vida saudável Né Quantas vidas são tiradas aí Por causa de briga, galera Isso Na minha época E da maioria Que tá assistindo aí Que eu sei Não acontecia isso Meu, sangrava e já parava Opa Acabou a briga Né E é muito triste Falar isso, galera Mas hoje em dia Acabou o amor Né Tem gente aí Que nem acredita Que nem acredita na bíblia Mas galera Tá escrito isso na bíblia E tá acontecendo Né Dá medo O que tá acontecendo Nesse mundo Mas meu Não quero falar sobre isso Né Chega É Muita tristeza Vamos falar de coisa boa De entretenimento Pra gente lembrar As coisas boas Né galera Um sorriso no rosto Vamos lembrar de coisa boa Não quero falar de coisa ruim Né Você que é novo Se inscreva nesse canal Seja muito bem-vindo Não esquece de dar aquele like Pra expandir o canal Pra tá mostrando aí Pra todo mundo Né Um canal legal aí Um canal nostálgico Coisas boas Miniaturas legais E carros legais também Eu só não tô trazendo mais carros Pra essa pandemia Galera Eu preciso me cuidar, né Pra quem não sabe Eu sou até diabético também Infelizmente adquiri essa doença Depois que meu filho morreu Pra quem não sabe Eu tive um filho Ele viveu um mês só E infelizmente faleceu, né Vai fazer dois anos agora Em agosto E infelizmente Talvez essa doença Já tava ali Mortinha, descansada E Morta Quer dizer, tava ali, né Só esperando uma oportunidade Pra surgir E aconteceu todas essas coisas Na minha vida E infelizmente Aconteceu Então eu sou do grupo de risco Eu tenho que tomar muito cuidado Além de ser gordinho Que é Pior ainda Adquirir essa doença Aí, né A titia Bete Agora tem uma tia na minha vida É, galera Complicado Mas Vamos lutando aí Vivendo até onde Deus permitir, né Bom Eu já falei demais Faça um tour no canal Que tem muitos vídeos bacanas Galera Tem estúdios novos Tá muito legal o canal E eu tô fazendo de tudo Pra cada vez Esse canal ser mais bacana Pra vocês que assistem aí Do outro lado da telinha Galera Vamos pro vídeo Fui Vôr 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 É, meus queridos, hoje esta oficina está abarrotada, tem carro esperando, tem carro Embaixo do elevador, galera, não cabe mais carro, até caminhão veio aparecer aqui Mas é igual eu falei para vocês, eu vou contar a história Todas essas miniaturas que estão aqui, foram carros na vida real Que fizeram parte da minha infância, carros que eu admirava, que eu gostava E que alguns tem algumas relações, até pessoal E eu vou estar mostrando aí, contando para vocês Não vou estar mostrando as miniaturas em si, em detalhes Porque galera, todas essas miniaturas que vocês estão vendo aqui, tem vídeo delas aí no canal Se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou fazer isso daí Uma playlist só dessas miniaturas Para vocês verem que já tem aí no canal, tá? Todas elas já estão aí no canal, vou fazer uma playlist aí, vocês procuram aí no YouTube Vocês vão achar essa maratona aí de todos esses carros que estão aqui, né? Essas miniaturas, em detalhes aí no canal, tá bom? Eu vou estar mais mostrando ela Por cima e contando a história aí, porque essas miniaturas fizeram parte da minha vida Ou eu admirei esses carros, tá bom? Para quem não assistiu, eu estou mostrando esse estúdio aí Um vídeo anterior a esse Em detalhes, tá? Toda essa estrutura aqui desse estúdio A qual nós vamos estar mostrando as miniaturas 1x43 daqui para frente Galera, todas essas miniaturas aqui, ó São 1x43, exceto a Scania Que ela é 1x50 Tá bom, galera? Olha que legal que ficou, né? Vamos abrir o capô aqui, o motorzão dela Deixa eu ver se não vai causar um acidente aqui nessa abertura Ai, que medo Pronto Não causou nenhum acidente Olha lá, o motorzão da Scania Olha que bonitona Vamos lá Galera, a geração de carros que eu mais gostava aí Quando eu tinha meus... De 8 aí, há 12 anos Claro, hein? A maioria do pessoal era o Gol GTI Até fiz meu pai comprar um Gol GL na época O Monza, eu gostava pra caramba Principalmente quando lançou esse Monza Classic Nossa Pra mim era um dos melhores carros, assim, né? De luxo, né? Pra mim, só médico naquela época Tinha esses carros, né? Faltou aí o Monza Tubarão Também, que era da minha época Quem lembra do Monza Tubarão, galera? Né? Faltou aí o Monza Tubarão E faltou também, galera Que eu não tenho O Tempra Nossa, o Tempra pra mim era um carrão Mas quem sabe aí, mais pra frente Eu não consigo comprar, né? O Monza Tubarão eu acho muito difícil Muito raro Agora o Tempra eu já vi no Mercado Livre pra vender É caríssimo Um por 43 Mas foi o carro até que foi Foi o meu primeiro carro, galera O Tempra, né? Então, talvez eu até Se eu conseguir aí Tiver uma graninha disponível Eu compro aí o Tempra E essa picape, Leandro Que aqui no caso Eu não lembro se ela é a 20 Ou a C20 Acho que essa daí é a C20 Mas por que da caminhonete Na minha vida? Porque meu avô tinha uma dessa, galera Só que, claro Não era tão luxuosa assim, né? Ele usava pra trabalho E era a Diesel Que era a D20 Então, fez muito parte da minha infância Nossa, eu vi meu avô com essa picape E era a beija dele Cor beija Hoje em dia tá extinta Você nem acha Cor beija Então, galera Como eu admirava a picape Assim, gostava pra caramba Quando eu ia lá Pro sítio, né? Fazenda, como eu vou E eu ia andar a cavalo E marcou muito Eu não, confesso Que eu não andei muito nessa picape Eu andei mais na Eu tenho ela aqui Mas vocês viram Que não tem nem espaço Quando eu era criança Eu andei, acho que, mais na É a C10 É C20 Ou é Eu não lembro agora Acho que é a C20, né? Da Chevrolet Depois veio a D20 Acho que é isso Não lembro agora, galera É uma abaixo dessa, né? Eu acho que eu andei mais nela Do que na D20 Porque meu avô ficou Felizmente Ele ficou doente E ele não podia Mais estar Dirigindo, né? Na caminhonete E aí a caminhonete Praticamente ficou com o meu tio Então aí Eu andei muito pouco Nessa D20 Que ele teve Mas era uma caminhonete Que tinha muito No interior ali Meu, como eu amava Essa picape aí Essa caminhonete Como eu gostava, né? E como marcou A minha infância Eu lembrava bastante Do meu avô Tanto que quando eu vi Em miniatura Eu falei Pelo amor de Deus É essa mesmo Que eu vou comprar, né? Eu nem acreditei Que tinha miniatura Dessa caminhonete, galera Olha por baixo ali Que legal E esses Aqui também Na época da minha infância Quando eu tinha Uns 10, 11, 12 anos O Cadetão aí Em 1989 Meu, que carro lindo Que eu achava Eu tinha até no Vera Que mostrava esse carro Que mostrava esse carro aí Eu, pra mim Era um carro Muito bonito Muito especial Como eu queria Que meu pai Tivesse um carro desse Eu não entendia Por que meu pai Não comprava um carro desse Mas claro, né? Galera Eu era criança Mas meu pai Não tinha condições De comprar um carro desse Era caríssimo Na época Gol GTI E meu pai Teve um Escort, galera Mas foi um Escort L Que foi o que ele Tinha condições De comprar Branco Né? Eu babava Nesses Escorts R3, né? Era famoso Carro de boy, né? Os caras que tinham Grana na época Pra quem Já teve um carro Desse aí Eu tenho certeza Que é uma grande Nostalgia Tá vendo aqui No canal Esses carros Né? Em si Era pra quem Tinha dinheiro, galera Meu pai não tinha condições Então ele tinha um Escort L E no máximo Que ele teve Foi um GL Que era bem luxuoso Na época MK3 O GL Vinha com farol de milha Não, desculpa GL não Meu pai chegou A ter um guia Ó, meu pai Mas era usado Não era zero O Escort L Do meu pai Ele comprou zero Acho que foi em 1986 Ou 87 Eu não lembro agora E Meu pai chegou A ter um guia Do MK3 Que era um abaixo Do XR3 Só que era usado Né? Meu pai comprou usado Depois de muito tempo E meu Que carro Eu fiquei apaixonado Naquele carro dele O guia Né? MK3 Pena que ele vendeu rápido E aí Vinha com farol de milha Né? Igual Igual aqui Do GTI Né? Vinha farol de milha Aqui em cima E embaixo Nossa Eu lembro que eu fiz Meu pai ligar Esse farol Na cidade E o cara brigou Lá Ficou bravo Xingou até Que eu queria ver Né? Como que era o farol Ele fui ligar Tomou Tomou um xingo Aí Dos caras Porque era muito forte O farol Né galera E o Escort Marcou muito A minha geração Eu gostava demais Eu lembro quando meu pai Comprou galera Esse carro Meu pai gostou muito Sempre meu pai Teve bastante Fusca Teve Fusca Teve Corcel 2 Teve Gol XP BX Né? Não XP Computador agora Meu Deus do céu Teve Gol BX Né? Eu ia falar XP De novo E Ele teve bastante Fusca Também Teve Verona Mas Assim Me marcou muito Esse Escort Não sei Acho que foi Se eu não me engano Eu acho que o Escort Foi o primeiro carro zero dele Se eu não me engano E ele Eu lembro que ele andava Na cidade Aqui naquela época Não tinha limite De velocidade Não tinha nada Né? Então ele pegava Aqui em Guarulhos Aquela Perto do Bosque Maia Ali Pra quem conhece Meu Ele andava 80 assim por hora Ali Você vê né Como que era Aquela época E ele falava Nossa Esse carro é um avião Esse carro é um avião Isso marcou Na minha infância Marcou isso na minha cabeça Né? E eu gostava demais Des Escort Gostava de ajudar Ele a lavar o carro Ele não deixava Eu falava Pai pelo menos os pneus Deixa eu lavar os pneus E Essas miniaturas Traz isso né galera A minha infância Né? E pelo menos os pneus Eu queria lavar E o meu primeiro carro A aprender a dirigir Foi com 14 anos Né? Eu só Não saia na rua com o carro Só tirava da garagem E manobrava o carro né? Foi num Escort Hobby galera Foi em 96 aí Que eu comecei a aprender a dirigir Eu tinha uns 14 anos Por aí Meu pai tinha um Escort Hobby E tinha um Corsa Sedan Na época 1.6 O GL né? Que pra mim Foi o carro mais luxuoso Que meu pai teve Na época E claro O Escort Guia né? Também era muito top Só que meu pai Ficou muito pouco tempo Com aquele carro Era um verde Bonito pra caramba Fiquei tão triste Ele vendeu tão rápido Aquele carro Achei que se ele ficou Uns 6 meses Ou um ano Com aquele carro Foi muito E por que eu trouxe Esse caminhão galera? Esse caminhão aqui Era da época Da minha infância né? Das estradas Eu via Scania Na estrada Meu Deus do céu Como eu babava Na Scania Pra mim era um Caminhão mais lindo Que tinha na época Na estrada Ligar até o LED Aqui ó Então eu via Scania Eu ficava doido galera Que caminhão lindo Que eu achava E tinha muito Aquela época Na estrada Tinha um ônibus Cometa Quem lembra do ônibus Cometa Aí comenta Meu Eu tinha medo Daquele ônibus Porque eles andavam Num pau na estrada E meu pai saia da frente Ficava morrendo de medo As lembranças Que vêm na nossa cabeça Né galera? E Tinha esses caminhões Na estrada Que pra mim Era o mais lindo De todos os caminhões Tanto que eu Quis Comprar um Na paixão Já vendei desde criança Por Scania Olha como é linda Né galera? E é isso aí galera Me perdoem O vídeo ficou longo Mas São lembranças Né? Que vêm aí na Na nossa mente E é isso aí Meus queridos Espero que Vocês também Tenham viajado No tempo Igual eu Né? Uma viagem Aí no tempo Meu tio Também teve um Monza Nossa Eu achava um carro Muito lindo Meu tio Eliud Teve um Monza E Eram carros Que eu gostava Cara Na época Na época Era carros Que me chamavam Bastante atenção E esse aqui É o nosso estúdio Galera Vai chegar mais uma peça Que eu encomendei Que tá faltando aqui Será que vocês sabem O que tá faltando Aqui nessa área Nessa área de pneu Quem souber Comenta aí Eu encomendei Ela vai chegar Vai ficar bem legal É uma peça Que tá faltando aqui Que faz Parte Ixi Tentando colocar Meu dedo aqui Faz parte Dessa daqui Também Desse conjunto A dica Que eu dei Já encomendei E tá pra chegar Vai ser bem legal Galera E é Deixa eu Bati aqui Entortei tudo Mas é É isso aí Meus queridos Agora é As miniaturas 1x43 Vão ser apresentadas Nesse estúdio Bom galera Desculpa aí a demora Mas foi bem nostálgico Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E tchau meus queridos Até o próximo vídeo Ficam com Deus Tchau, tchau Fuuuui